Como é que é a história mesmo de compor essa fração aqui numa soma de frações com o numerador 1? É como se fosse assim, um meio mais um terço mais um sétimo, por exemplo. Esse tipo de fração é chamado de fração egípcia, porque os antigos egípcios, há mais de 3 mil anos atrás, eles trabalhavam com frações apenas com o numerador igual a 1. Como que a gente resolve isso? Esse problema pode ser muito fácil de resolver e ele pode ser colocado numa prova de matemática básica. Mas ele também pode ser um problema bastante difícil, dependendo aqui dos termos da fração. E eu vou colocar um segundo vídeo para analisar os casos em que essa técnica aqui não dá certo. Mas essa técnica que eu vou mostrar aqui, ela resolve praticamente todos os casos. Olha só, 25 sobre 28. Você vai pegar esse denominador aqui e vai encontrar todos os divisores dele. Divisor é um número que você pode dividir. Por exemplo, 28 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dividir com divisão inteira, sem resto. Dá por 3? Não. Por 3 vai dar resto. Dá para dividir por 4, por 5 não dá, por 6 não dá, por 7. Depois do 7 vem qual? Não dá por 8, não dá por 9, não dá por 10, por 11, por 12, por 13. Dá por 14. E 14 é a metade de 28. Quando você chega no divisor, que é a metade do número que você está testando, aí não vai ter mais nenhum. O próximo vai ser o próprio número, 28. Agora, você vai tentar escrever o número 25 como uma soma desses divisores aqui. Só pode aparecer um de cada vez. Então, como é que você usaria esses números aqui para formar a soma 25? 28 não dá, né? Se não, vai passar de 25. Mas você pode pegar aqui, por exemplo, 14 mais 7 dá 21. 21 mais 4 dá 25. Então, você conseguiu formar 25 usando esses divisores aqui. Então, 25 pode ser escrito como 14 mais 7 mais 4. Aí você vai escrever essa fração aqui, tudo com o denominador 28 e com esses numeradores aqui. Então, isso aqui vai ficar 14 sobre 28 mais 7 sobre 28 mais 4 sobre 28. Isso resolve o problema, sim, porque essas frações todas aqui vão poder simplificar. E você vai ficar com o numerador 1, sabe por quê? Porque você pegou divisores de 28. Todos eles podem ser simplificados. Olha só. Essa aqui, 14 sobre 28, simplificando. Aqui a gente simplifica por 14, vai ficar 1 meio. Essa aqui dá para simplificar por 7, então vai ficar 1 quarto. E essa aqui dá para simplificar por 4, vai dar 1 sétimo. Então, olha aqui. Isso é a solução do problema. Você escreveu a fração dada como uma soma de frações que tem numerador 1, que são conhecidas como frações egípcias. Olha o próximo vídeo, que eu vou aprofundar mais esse assunto aqui e mostrar como isso aqui pode ser usado em problemas mais desafiadores disso aqui. Mas essa aqui que eu propus está resolvida.